A gente destinou 80% todos os recursos pra aqui, pra Divinópolis, os outros 20% a gente dividiu aqui pro Centro-Oeste aqui, porque eu canso de falar isso, não adianta eu querer cuidar da casa dos outros, se eu não tô cuidando da minha casa. Então tô mandando quase todos os recursos aqui pra Divinópolis aqui, pra área de educação, pra área de infraestrutura, pra área da saúde. A gente tá mandando uma porcentagem aqui pra não deixar faltar remédio na farmacinha, né, pra cirurgia letiva também, aquela pessoa, às vezes as pessoas que estão assistindo aqui, eu pego meu telefone aqui por dia, tem várias pessoas que eu tô precisando da cirurgia, que eu tô na fila esperando, tem 5 anos, tem 8 anos, então esse recurso é pra isso, a gente fez esse ano e vai fazer o ano que vem também, pra poder fazer 4 postos, eu acho que eu tava conversando com o secretário Amarildo pra reformar alguns postos de saúde também, fazer outras unidades de saúde aqui na cidade, então assim, o ano que vem vai ter muito recurso aí pra cidade, se Deus quiser.